MÚSICA 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 Na mão, tem direção pro GES, abre o pantalho Não olha a vida, chega a focar a mulher Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar, me apirar com a roliça Tu vem com a luz e tu começa a sentar Ai que vontade que dá Ai que vontade que dá Vou te botar, me apirar com a roliça Tu vem com a luz e tu começa a sentar Cacete, caralho, cacete, caralho Quer falar pra mim, quer fingir Que eu sentar de saco no azar O nego, nego, nego O nego do Whatsapp Como eu? O nego do Whatsapp Quer mandar pra mim, te salta A paixão que a hora esqueceu CJNK3 O moleque é muito foda Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela clica de frente, ela vai no pau Ela vai no pau Vai no pau Esse é o bonde da Raupe Tá voltando, tá foda Esse é o bonde da Raupe Tá voltando, tá foda Ela senta gostoso, ela vai no pau Ela clica de frente, ela vai no pau Ela foi de maneira, ela vai no pau Ela vai no pau Essa é tona gostosa, ela vai no pau Vai no pau Ela cê, ela cê, ela cê quando pode Barnavia quer aparecer, barnavia vem brincando gostoso Hoje a tropa de que é você, pede a danção, sua naminha vai dançando Tá de chapa no primeiro combate, barnavia ela tá querendo Hoje ela tá vindo em sabalagem, hoje já tá me botando pra tu Barnavia ela tá na intenção, barnavia ela desce gostoso Um copo de um bicho que na mão, pede a danção, hoje já tá me botando Uma hora da vida chega pra cá mulher, a que vontade que tá Cacete, caralho, cacete, caralho Quer falar pra mim, quer fingir, vou sentar de chapa no ásia E o nego, 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 o negão do whatsapp Como eu, o negão do whatsapp Quer colocar pra mim, de sota, passou, que a hora esqueceu